Oi, pessoal, tudo bom? Pois então, minha gente, acho que eu fiz esse pedido no sábado ou no domingo, não recordo ao certo, mas enfim, chegou hoje, quarta-feira, hoje é dia 15 de fevereiro, hoje chegou já bem rápido aqui, né? Sempre veio, então, dessa vez não foi diferente. Chegou aqui já o pedido antes do carnaval, né? O ciclo 4, gente, começou tem pouco tempo, mas eu resolvi fazer esse pedido logo, antes que começassem a ter as faltas, né? E já teve, viu? Eu queria a Bruma Facial, que é lançamento agora, e já não tinha mais. E teve o que mais, meu Deus, que faltou? A máscara. A máscara dessa nova linha de Antiqueda e Crescimento de Lúmina, que já tava bem aqui em cima, então já vou mostrar. Essa é a nova linha, né, pro cabelo, Antiqueda e Crescimento, então esse aqui é o Shampoo Estimulante, que diz que é pra ação Antiqueda e estimular o crescimento, com complexo dermativador. E aqui é o Condicionador Fortificante, pra ação Antiqueda e estimular o crescimento também, tá? Eles também dizem que tem tecnologia Proteia e veio aí com essa proposta de estimular o cabelo. Pedi também o Serum Noturno Antiqueda. Ele é da mesma linha, né, de Lúmina. Então, tô aí curiosíssima pro resultado dessa linha. Como eu adoro os produtos de Lúmina, eu já espero e tenho a expectativa de que sejam incríveis. Mas aí eu vou testar primeiro pra poder contar pra vocês, certo? Bom, eu pedi dois Ilia, tradicional, que vieram em promoção dessa vez, né? Pedi dois kits de... Três caixinhas de sabonete, eu pensei que tinha vindo errado, mas tá certo. Pedi dois kits desse, ó, vem uma caixinha de sabonete de manga rosa e água de coco, uma de nois pecan e cacau, e uma de acerola e hibisco, que são as duas fragrâncias de verão, né, que tá saindo de linha agora. Eu acho que o ciclo 4 é o último ciclo dessas linhas, se não estou enganada. E veio um também de nosso Pecan e Cacau, nesse kit, são três caixas. Aqui veio um desodorante Rolon de capim-limão e hortelã, da linha Todo Dia, que é de cliente. Veio também... Ah, aqui são dois batons gel lipstein, que vai ter vídeo deles, tá? Eu recebi um do pessoal da Natura, era pra ter recebido dois, mas enfim, não teve... Eles tiveram um problema lá e acabou vindo só um, então eu pedi mais um aqui pra fazer o vídeo com os dois pra vocês, tá certo? Então, eu pedi aqui o vermelho, e esse aqui é pedido da minha amiga e também é um igual, é um vermelho também, certo? Então, só pra mostrar pra vocês que era o mesmo. Tem o rosê, que eu já tô usando, que foi o que eles me enviaram, já tô usando pra testar, e já vou dar um spoiler aqui, dizer que o negócio é bom, viu? Mas, aguardem o vídeo, eu acho que eu vou postar esse vídeo do lipstein na sexta-feira, tá? E aqui tem um batom mate, da linha Faces, é... Wide Red, que é um vermelho bem lindão, que também é de cliente, certo? E aí, veio aqui algumas amostras. Essencial Ato, que vai ser lançamento, né, agora, ó, tá aqui a revista do Ciclo 6, em parceria com a Globoplay e a novela Todas as Flores, tá vendo? Então, aqui é Essencial Ato. Eu não vou experimentar agora, gente, porque eu tô morrendo de cabeça, tá? Então, se eu for cheirar perfume, não vai dar bom. E aqui é o Una Somos, que também é lançamento, eu mostrei ele na revista da caixa passada, né, que veio a revistinha do Ciclo 5. Ai, eu não vou resistir, eu vou cheirar aqui, pelo menos na revista, que não vai ser tão forte, né, assim, vai ser um pouco mais suave, vou sentir aqui de leve. Não tô sentindo direito. Não consegui sentir direito. Poxa vida, tô sentindo mais cheiro de papel do que de flor. O cheiro que eu senti de leve é bom, tá? É um cheiro mais floral, quase meio cítrico, mas posso estar enganada porque eu não senti direito aqui não, viu? Mas, enfim, deixa eu ver se é nessa daqui, que temos também o novo Elia. Ou se vai ser só na próxima, que eu já vi foto dele na internet. O Kayak Vital tá de volta com a embalagem nova. O Una Somos tá aqui também novamente. E, tá, então, o Elia eu acho que vai ser só na próxima, né, porque ele não tá aqui não. Ó, mas do Elia Secreto veio agora o Del Corporal. Eu achei que ia ser nessa também, mas tá. Então, na próxima tem um novo Elia aí, com a embalagenzinha azul. A coisa mais linda, né? A embalagem eu já amei. Dei uma bolsinha, tira a cola aqui de presente, né, nos kits. Essa revista aqui, gente, já é pra os presentes de dia das mães, tá? Por isso que tem vários itens já aqui como presente. Deixa eu ver de maquiagem se tem alguma novidade. O meu vermelho, né, que eu mostrei também na caixa passada. Primer Blur com batom matte powder. Corretivo vai estar em promoção. Corretivo de Una. A base matte também. O sérum pra sobrancelhas vai estar em promoção. Acho que eu vou aproveitar pra pegar mais um, que o meu tá no final. E eu amo esse sérum. Nossa, sombra mono de Natura Faces. Encaixa uma na outra, ó, pra você fazer tipo uma paletinha. Que lindo, gente. Laranja, vermelho, preto, rosa. Um que parece um prata e um azul. Legal. Então, temos aí sombras novas de faces. Aqui os batons. E eu acho que de maquiagem é isso, ó. Alguns itens de cronos vai estar em promoção. Da linha Mamãe Bebê também tem lançamentos de novas bolsas e frasqueiras. Tem vários itens em promoção também. Nature. Legal. E, por fim... As promoções aqui do final. Ah, a bolsinha é de crê pra ver. Lindíssima. Talvez peça, que essas bolsinhas assim é super prático, né? E aqui as promoções de todo dia, de Mamãe Bebê, de Essencial e de Kayak. Bom, minha gente, então foi isso. Foi isso que veio dessa vez. Pouquinha coisa, um pedido pequeno. Acho que de 83, 84 pontos. 80 pontos, né? Que é o pedido que a gente ganha a lucratividade completa do... Pelo menos do meu nível, que sou prata, tá? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa um like aqui pra mim. Um beijão e até o próximo vídeo.